O que você tomou, quanta honra se a você tem De imaginar que ouvir sua voz faria e eu vi considerar O que você tomou, diz que me ama quando bebe Mas quando acorda se esquece desse amor Que acabou, diz que me encontra outro igual Nessa ligação perdeu o sinal Você me usou e me deixou Diz que me, diz que me, diz que me Consigo imaginar essa situação A garrafa vazia, o celular na mão Hoje não, sem perdão Consigo imaginar essa situação Achando que matou o meu coração Hoje não, sem perdão Diz que me ama quando bebe Mas quando acorda se esquece desse amor Que acabou Diz que me encontra outro igual Nossa ligação perdeu o sinal Você me usou e me deixou Diz que, diz que, diz que me Sabe aqueles dias que parece que nada se cura Não acorda é a primeira coisa mais Você me usou e me deixou Você me usou e me deixou